Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a moda praia para o verão de 2024. O vídeo mais aguardado por vocês e por mim está no ar, que é o vídeo sobre a moda praia para esse verão. Aqui no canal eu já fiz um vídeo contando as tendências que vão bombar no verão no quesito vestuário e também calçados e bolsas. E esse vídeo é todo dedicado à moda praia. Como tem muita coisa, eu nem vou enrolar muito e já vou começar com o biquíni Asa Delta. O biquíni Asa Delta fez sucesso no verão passado e ele continua super em alta nesse verão. Que é aquele biquíni que tem a parte de baixo mais cavada, mais pra cima assim e cavada. Esse modelo de biquíni, ele valoriza demais as curvas, alonga as pernas e também acaba afinando a cintura. E ele fica bom em todos os corpos. E o legal é que esse biquíni Asa Delta, ele pode vir mais fininho, ele pode vir até na modelagem hot pants. Pode ser maior, pode ser menor. Então ele acaba agradando muitas pessoas. A próxima modelagem de biquíni que vamos encontrar muito em alta, que é essa. É super clássica, né? Na verdade, nunca saiu de moda, que são as amarrações, os biquínis cortininha, com lacinhos, amarrações. Tanto na parte de cima, como também as amarrações na parte de baixo. Então aquelas calcinhas que elas se unem com um lacinho nas laterais. Esse tipo de biquíni agrada bastante as brasileiras, principalmente por conta da marquinha. Que você pode ou deixar uma marquinha bem discreta, ou até mesmo movimentar o biquíni pra não ficar com nenhuma marquinha. E é claro que ele vai marcar presença nesse verão. Além dos modelinhos mais clássicos, mais básicos, também vamos encontrar amarrações diferentes. E até mesmo biquínis que já vem com as tiras mais alongadas, justamente pra você fazer aí amarrações diferentes. Passar em torno da sua cintura, juntar com a parte de baixo. Então essa moda das amarrações mais ousadas, também vamos encontrar nesse verão. Também marcou presença no verão passado e vai permanecer nesse verão. Então além das cortininhas mais clássicas, também teremos esse estilo com as tiras mais alongadas. Justamente pra você brincar aí com as amarrações. A próxima tendência são os recortes, que também continuam super em alta. E aí vamos encontrar tanto em biquínis, com alguns recortes diferentes. Como também em maiôs, principalmente em maiôs. E o legal é que os recortes nos biquínis, eles trazem muita modernidade pro visual. Mas eles não são tão práticos assim na hora de tomar sol, né? É mais aquele biquíni que você vai usar assim, bem bonita, pra tirar várias fotos. Ou pra um dia que não tá com tanto sol. Porque ele acaba deixando uma marquinha assim, não tão bacana, tá? Então é legal evitar tomar sol com esse tipo de biquíni que tem esses recortes. Mas de qualquer forma ele vai tá muito em alta. Encontraremos também muito forte as peças em crochê. Pode ser biquíni, pode ser saída de praia, pode ser shorts, canga, enfim. Vamos encontrar demais as peças em crochê. Os biquínis em crochê, eles já começaram a fazer sucesso no Big Brother. Porque a Jade Picou, né? Que também já é uma pessoa que dita aí moda, tendência. Começou a usar esses biquínis de crochê no Big Brother. E desde então as pessoas estão assim, loucas por peças de crochê. E não vai ser diferente nesse verão. Vamos encontrar muitas modelagens diferentes de biquíni em crochê. E aí pode ser tomar a Kikaia, pode ser hot pants, pode ser cortininha, pode ser maiô. Como também conjuntinhos, né? Combinando com o biquíni. Então, por exemplo, um shorts, uma saia ou uma camisetinha. Vestidos e também saídas de piscina. Então, cangas, kimonos, tudo isso em crochê vai estar super em alta. E aí, quando a gente fala em crochê, podemos pensar no crochê mais liso. Ou com aplicações. Ou até mesmo estilo patchwork, sabe? Assim, bem colorido, que parece até feito de retalhos. Então, vamos encontrar variações do crochê dentro da moda praia. Agora, vamos falar das cores. Quem assistiu o vídeo do vestuário para esse verão, viu que assim, não vamos encontrar muitas cores, não. A moda mais minimalista é a que vai prevalecer nesse verão. Porém, entretanto, todavia, teremos aí uma reviravolta na moda praia. Porque iremos encontrar cores. E muitas cores. Claro que vamos ter essas duas vertentes, né? Uma coisa mais neutra, mais clássica, cores mais sóbrias, como bege, preto, branco, cinza, areia. Tons terrosos também. E, em contrapartida, teremos cores super vibrantes, super fortes. Então, ainda vamos encontrar, sim, o neon na moda praia. Muitas estampas, estampas coloridas. Então, teremos esse toque de cor que o verão pede, né? Vamos combinar? Na moda praia, já que no vestuário do dia a dia, a gente não vai encontrar tanto assim. E tem uma estampa que também vai aparecer de uma forma bem sutil no vestuário, mas ela aparece bem forte na moda praia, que é a estampa borro. Aquela que parece até um lenço, que é bem bonita, mais clássica, até um toque, assim, chiquetoso, vai também estar em alta. E aí, teremos também muitas aplicações nos biquínis na moda praia. Aplicações de pedras, de miçangas, de conchas. Então, aquelas peças que têm aquele trabalho manual por trás, também vamos encontrar. Então, biquíni de crochê com miçanga, biquíni cortininha com pedraria. Vamos ter essas pedrarias, essas aplicações na moda praia. Agora, bora para as saídas de praia, saída de piscina. O kimono vai continuar super em alta, conjuntinho, assim, com a mesma estampa. Também vamos encontrar kimonos coloridos, kimonos mais neutros. Teremos muita transparência nesse verão, tá? Então, as peças de tule que a gente estava usando aí no nosso dia a dia, também vão migrar para o vestuário da moda praia. Então, encontraremos muitas peças com essa transparência e até mesmo em tule. Podendo ser saias, shorts, vestidos. Até mesmo o kimono com essa transparência. E aí, pode ser colorido, pode ser mais neutro. Eu sei que vamos encontrar muitas peças em tule. E também encontraremos até mesmo alguns biquínis com alguns detalhes em tule, como, por exemplo, em maiô, para trazer essa transparência, essa sensualidade para o visual. Outra saída de praia que também vai fazer muito sucesso são as camisas, né? E aí, a gente traz um pouquinho do vestuário do verão 2024 também para a moda praia. Com essa coisa um pouquinho mais clássica, mais minimalista. Então, as camisas brancas e listradas com as cores mais clássicas, como, por exemplo, azul marinho, vermelho, preto, cinza. São as cores de camisa que vão fazer sucesso. E aí, a gente pode encontrar em tecidos mais maleáveis, mais fresquinhos e também em linho. A próxima peça, essa daí é polêmica até no vestuário, mas ela também vai ser encontrada na moda praia, que são as bermudas. Então, quem gosta de bermuda também pode se jogar aí fazendo combinações com o biquininho, com o maiô, que também fica super legal em opções de jeans e também em linho. Agora, vamos para as bolsas. E essa bolsa também é um clássico de todos os verões, que são as bolsas de palha, que também vão fazer sucesso no vestuário. Nesse verão, as bolsas vão vir um pouquinho mais discretas, sem muitas combinações de cores, tá? Principalmente para a gente conseguir usar tanto no dia a dia quanto na moda praia. Então, elas vão vir com cores mais neutras, branco, cinza, marrom, preto, areia. Então, nessas tonalidades. E também de diversos tamanhos, tá? Então, elas vão vir desde as menorzinhas, que você pode usar a transversal, como as bem grandonas para você colocar a sua vida inteira lá dentro. Então, as bolsas de palha vão ser encontradas nesse verão. Agora, vamos falar de calçados. E eu tenho dois que vão bombar demais, que também vão sair do vestuário e vão conseguir migrar aí tranquilamente para a moda praia. Que a primeira é a papete. E aí, pode ser a papete estilo sandalinha mesmo, ou a papete estilo chinelo, que também vai ser usada demais. E o outro calçado é o chinelo de plataforma, aquele que é um pouco mais grosso, um pouco mais robusto, que vamos encontrar demais. Para finalizar, tem mais dois itens. Um deles é o boné, para proteger aí o seu rostinho do sol. E, principalmente, o boné, assim, mais minimalista, com um bordadinho bem discreto. Então, isso daí já começou a aparecer nos looks mais street. E agora, também vamos encontrar na moda praia. E o último são os óculos de sol, em formato oval. Que esse foi o sucesso dos anos 90, mas voltou com tudo. E vamos encontrar demais na moda praia. E o legal desse óculos é que ele pode ser usado, tanto as versões mais clássicas, mais neutras, como também em versões mais divertidas, coloridas, ou com o aro, ou com a lente colorida. Então, dá pra você trazer também cor aí no seu look com o óculos oval. Então, são essas as tendências da moda praia para o verão de 2023 a 2024. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro saber as novidades da moda praia. E eu quero saber qual desses itens você mais gostou. Porque eu estou obcecada pelas peças em crochê. Então, quero saber, me deixe aqui embaixo nos comentários. E antes disso aí, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda e quarta. Me siga também nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. E até o próximo vídeo. Tchau!